Oi, o vídeo de hoje é para você que não quer que as pessoas confundam os equipamentos delas com os seus nunca mais. Fim do ano se aproximando cada vez mais e nesse período de fim de ano é legal a gente dar uma organizada nas nossas coisas. Então, hoje eu vou dar uma separada nos meus equipamentos com isso daqui e isso vai fazer com que as pessoas saibam que as paradas que tem isso daqui são minhas e ninguém vai pegar as minhas coisas, a não ser que ela tenha intenção disso. A ideia inicial é utilizar todos esses marcadores para poder marcar os equipamentos que eu mais utilizo. Bom, por exemplo, a minha câmera. Acho que dá pra saber que é minha, né? Eu sei que agora, nesse finzinho de ano, os vídeos estão com uns temas um pouco mais simples e eles estão com uma pegada mais de boa. Eu acho que eu dei essa desacelerada agora no fim do ano justamente porque é o momento mais reflexivo, né? A gente fica pensando e refletindo sobre as coisas que a gente fez durante o ano e a gente pensa também nos planos que a gente tem para o ano seguinte. Então, por conta disso, esses vídeos que vocês viram até agora e todos os vídeos que ainda vão sair esse ano, tirando, sei lá, talvez o do Natal e o do Ano Novo, eles vão ser mais de boa, eles vão ter essa temática mais tranquila. Inclusive, eu acho que essa aqui é uma dica bacana para quem está procurando alguma forma de deixar os seus equipamentos e as suas coisas, né? Deixar tudo certinho. Eu gosto muito das minhas coisas certinhas, né? Tipo, o que é meu é meu e tem que estar identificado para não ter nenhum tipo de problema. Acho que isso é bem bacana. Então, você aí que é um espectador regular desse canal e assiste todos os vídeos e está percebendo essa diferença agora no fim do ano, fica tranquilo, ano que vem vai voltar tudo ao normal, é só esse fim de ano mesmo que eu estou numa pegada mais relax e isso acaba influenciando nos vídeos. Mas eu imagino que se você assiste todos os meus vídeos, você também está gostando desses que eu estou fazendo. Cara, ó, eu estou suado pra caramba. Está chovendo em São Paulo e está, tipo, super abafado. Então eu vou ligar o ventilador aqui. Inclusive, eu coloquei o Battery Grip aqui na câmera e olha como que ficou esse setup de vlog, cara. Ficou, tipo assim, gigante. Você teria coragem de sair com um trambolho desse aqui na rua para fazer vídeo? Se for para fazer um vídeo de trampo, eu não teria problema nenhum em sair com uma câmera desse tamanho. Mas quando a gente fala de vlog, é outra parada, né? Tipo, é um setup muito grande, chama muita atenção. Quando você é um cara tímido, não funciona muito, né? Terminei! Consegui terminar de rotular todas as coisas que eu precisava, todos os meus equipamentos, principalmente a minha câmera. Eu espero que vocês tenham gostado da dica também desse vídeo. Eu sei que é um vídeo mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado ainda assim. Por mais que eu tenha falado que eu ia produzir pouco esse fim de ano, eu não sei, eu não consigo. Eu adoro fazer vídeos. Então, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, meu amigo. Não esqueça de dar um gostei aqui embaixo. Se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito. E muito obrigado, valeu, falou, até mais! Tchau, 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 tchau.